Olá pessoal, doutor Nicolas Coelho por aqui, direto da Vision Clinic aqui de Natal e hoje a gente vai falar sobre cirurgia refrativa, aquela cirurgia para você se livrar do óculos. Tantas pessoas querem isso, porque às vezes o óculos incomoda, tem gente que reclama do óculos, essa plaquetazinha, aquela borrachinha, fica ferindo o meu nariz aqui, fora que quando vou na praia ou quando vou fazer algum esporte, eu fico com aquele óculos e fica até perigoso no esporte bater alguma coisa no óculos e o óculos perfurar o olho, então são objeções que os pacientes referem para a gente, porque ele tem a intenção de fazer cirurgia e realmente a cirurgia é uma ótima opção, principalmente para pacientes com graus mais altos, graus de miopia que o paciente dificulta muito para longe, passa uma pessoa do outro lado da rua e cumprimenta ele e a pessoa que usa o óculos, se tiver sem o óculos, ela não vai saber se a pessoa está cumprimentando ele, se não está, até fica como uma pessoa se metida que, poxa, eu passei na rua, acenei para você e você nem me cumprimentou, mas é porque a pessoa não enxergou, ela estava sem o óculos ou sem a lente e ela não enxergou a outra pessoa do outro lado da rua, né? Então, a cirurgia refrativa, a laser, é uma boa opção, né? Tem várias técnicas que a gente faz, que é chamada a técnica de LASIK ou PRK, tem outras técnicas também e ela é uma cirurgia bem segura, né? É feita por um computador, uma máquina que a gente, nós médicos, a gente programa essa máquina e ela vai atirar o laser na frente do olho, na córnea e vai atirar seu grau. Então, eu indico muito essa cirurgia, a gente faz essa cirurgia aqui em Natal, quem tiver interesse pode nos procurar, que a gente faz todos os exames pré-operatórios, a cirurgia e o resultado visual é muito bom, né? A gente só pede para que o paciente esteja com grau estável. Não é muito aconselhável fazer um grau progredindo ainda do paciente. Então, você, normalmente, quando que estabiliza? Entre 24 e 26 anos, assim, o grau já está bem estabilizadozinho. Essa estabilização, doutor, como é que eu vou saber se o meu grau está estável? Se passar três anos consecutivos e nesses três anos tiver uma variação de no máximo meio grau, significa que seu grau está estabilizado. Então, você é um candidato à cirurgia. Mas só que o meu grau está estabilizado, eu posso fazer a cirurgia? Não. Além do grau estar estabilizado, o médico vai passar uns exames pra saber se sua córnea tem uma espessura boa, se quanto mais grossa for a córnea, melhor. Se for uma córnea fina, não é muito legal. Senão, a gente não indica a cirurgia. Se o paciente tiver ceratocone, que é uma doença na córnea, também não é muito indicado fazer a cirurgia. Então, os exames pré-operatórios, ele vai indicar pro médico a segurança da cirurgia. Se aquele paciente tiver muitos pontos contra, nos exames o médico vai cancelar a cirurgia e não vai ser possível, né? Se os exames forem normais, que a maioria das pessoas os exames dão bons, então o paciente é um candidato à cirurgia e o médico vai indicar a cirurgia após esses exames, tá bom? Então, os exames são importantíssimos pra você fazer e depois que forem aprovados, faz a cirurgia. A cirurgia, a recuperação, doutor, como é que é a recuperação? Eu fico vendo rápido ou demora? Bom, se os seus exames indicarem que é mais aconselhável o médico fazer uma técnica que se chama LASIC, a recuperação, ela é muito rápida. Em torno de três a quatro dias, o paciente já tá vendo bem melhor. Se os exames seus indicarem com a técnica que chama PRK, os resultados demoram um pouco mais, às vezes podem demorar 20, 30 dias. Mas as duas cirurgias, as duas técnicas, elas fazem um resultado visual muito bom e o paciente refere, nossa, como tá melhor do que antes que eu fiz a cirurgia. Então, eles ficam muito satisfeitos, tá? É claro que nós, médicos, sempre queremos indicar a técnica com recuperação melhor. Mas não depende de nós, e sim depende do seu olho. Dependendo do que der nos exames pré-operatórios, a gente vai escolher a técnica cirúrgica pra isso. Perguntam também pra mim se a cirurgia dói. A cirurgia não dói, porque a gente pinga um colírio anestésico, né? E esse colírio anestésico anestesia o olho de forma que quando o laser bate na corna, o paciente não sente nada, tá? E depois da cirurgia, o paciente usa uma lente de contato também. E essa lente de contato também é pra proteger o olho e também pra evitar um possível desconforto pós-operatório, tá bom? Alguns pacientes me perguntam, doutor, essa cirurgia, ela depois que eu faço a cirurgia, meu olho fica mais seco? Pode ficar assim. A maioria das cirurgias oftalmológicas, depois o paciente sente o olho um pouquinho mais seco, um pouco mais assim, uma sensaçãozinha de areia assim pode acontecer. Mas isso facilmente a gente controla com colírios lubrificantes. Até hoje em dia, a gente tem passado muitos colírios lubrificantes, porque mesmo quem não fez cirurgia, o olho resseca também. Você já experimentou ficar de frente pro celular ou computador trabalhando ali umas 10, 12 horas por dia, você vai ter essa sensação também de areia no olho. Às vezes o olho fica vermelho. Isso aí significa que o olho ressecou, de tanto você ficar concentrado assim. Então a gente passa um colírio de 6, 6 horas lubrificante e fica ótimo, tá bom? Então pessoal, a cirurgia refrativa, eu indico uma boa opção, é mais pra você ter mais segurança, vai com seu médico de confiança, numa clínica que faça a cirurgia laser e ele vai indicar os exames pré-operatórios, a gente faz todos os exames pré-operatórios e se quiser a cirurgia, a gente faz a cirurgia. Quando é que eu posso fazer a cirurgia, doutor? Se o exame for bom, toda semana a gente tá fazendo essa cirurgia aqui na Vision em Natal, tá bom? É só nos procurarem que a gente vai ver cada caso, um caso pra ver se você está apto pra cirurgia. Tá bom? Um grande abraço a todos!